Canal Pagodão Relíquia Empurro, só desça! Sai! Ei! 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 Tá gostoso, Davi Swing do Lerba E aí, galera O superman, pico fraco O pico em jogo clipe bonita Lex Luto e o Florinha Ô, Davi O superman, pico fraco O pico em jogo clipe bonita Canta mais uma vez, vai, Lula O superman, pico fraco O pico em jogo clipe bonita Da Mulher Maravilha Superman, pico fraco O pico em jogo clipe bonita Vira o pé do chão, vambora Vou ligar a justiça, vou dar dominada Agora só tem uma saída Foge, Mulher Maravilha Foge do Superman Corre do Superman Ô, Mulher Maravilha Foge do Superman Foge, Mulher, foge, Mulher Foge, Mulher Vira o pé do chão, vai Foge, 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 Foge Do Superman Foge, Foge Do Superman Você é maravilha Foge, Foge, Foge Do Superman Vem pra mim, vamo, vem pra mim, velho Foge, Foge, Foge Mas você é minha maravilha E eu sou No swing Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui no leva Pode tirar o pé no chão, vai Vou ligar na distinção toda dominada Eu só filmo a saída Ô mulher maravilha, foge no superman 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 Olha os amigos aí Super amigos Super amigos Super amigos A galera tá saindo de casa agora, sai de casa Vai Ô mulher maravilha, foge no superman O Superman, pode, 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 o Superman, pode, pode, o Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman. Vamos sair de casa aí, meu povo! Sai! Começou, hein? Olha o crau aí, vambora! Quebra negão, quebra negão, quebra negão, vai! Quebra negão, quebra negão, quebra negão, quebra negão, quebra negão, quebra negão, que... Quê, 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 quê! Sai! Você prepara que o véu não chegou, eu ia lá na praia, ela de biquíni, eu disse um dia despedindo uma linda rainha, Eu sou antes, corrido no rosto Eu tô de jeito que o seu negro gosta Eu vou no grau E aí? Nada de costas e eu vou no grau Eu vou no grau Nada de costas e eu vou Eu vou no grau Tudo mundo vazando Faz aí que bom Eu vou no grau Eu vou no grau Eu vou no grau E ela nada de costas e eu vou no grau Eu vou no grau Chora a viola, chora a viola Chora a pivete Dano Osso Rodrigo Veloso Isso é o rosto Vai Irmã Gessa aí, rapaziada Você prepare que o menos chegou E aí? Eu sou antes, corrido no rosto Tá do jeito que o seu negro gosta Bora, galera, bora, galera Vai, vai Toda dor de costas e eu vou no grau Vai no grau Eu vou no grau Eu vou no grau Bora, David E eu vou no grau Faz aí, rapaziada Faz aí, barulho Eu vou no grau Todo mundo vazando Eu vou no grau Ela nada de costas e eu vou no grau Eu vou no grau Viveram nos convidar Eu tô lendo Dizanaria O G Nada de costas e eu Pai Eu vou no grau Vou Eu vou no grau Ela nada de costas e eu vou no grau Eu vou no grau E ela nada de costas e eu vou no grau Olha o pão aí Um, dois, três, vai Soltou das mãos Dá pra nós e a pã E a galera E aí Ou vai no pão Olha o pão, olha o pão, olha o pão Olha o pão, olha o pão Vambora Joga em seu pão E aí Todo mundo fazendo Ou joga o pão O rossom, Tiano Sai Ou joga o pão Marquem seu pão Só joga o pão assim O pão é uma dança nova Não sei de que lado Quebra legal Quebra legal Quebra legal Jundirinho O pão é uma dança nova Não sei de que lado Vem, eu só sei que eu tô jogando E aí Soltou das mãos Pão, pão Vamos nós e a pã Pão, pão, pão Todo mundo é pã Pão, pão, pão Vai galera, vai Ou vai no pão Pão Pão, pão, pão Joga em seu pão Eu também sou pão Vai, vai Joga em seu pão Vai, vai, vai Joga em seu pão Uma casa ainda tá vazia Só tem a galera aqui na frente W, W, W Não tá apertado Vai pra trás, pra trás Todo mundo vai que vai que vai pra trás Vai pra trás, pra trás, pra trás Vai pra trás, pra trás Pra trás todo mundo, pra trás Vai pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Joga a mãozinha na frente Joga a mãozinha na frente Fica aí, fica aí E joga a mãozinha na frente Joga a mãozinha na frente Joga a mãozinha na frente Na minha contagem Vem todo mundo quebrando, ok? Superman pode vir também, viu Superman? Um, dois, joga a mão Joga a mão E perder Tem uma quebradinha, tem Tem uma chamadinha, tem Vai de ano Tem uma chamadinha, tem Tem uma chamadinha, tem Tem uma chamadinha, tem Tem uma chamadinha, tem Uma só vez, uma só vez Um, dois, três Pra trás, todo mundo vai pra trás Vai pra trás, pra trás E tá pra trás Eu tô pra trás Tô pra trás, tô pra trás E se D, 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 D D, 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 D Pedi pra parar Até o superman chegou atrasado com a maravilha Vocês estavam dormindo, velho Então D, D, tem uma quebradinha, D Assim que quebra, 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 vai E se D, tem uma quebradinha, D Tem uma safadinha, D Tem uma quebradinha, D Um, dois, três, e Todo mundo é pá? Jogue seu pá O leva-nois é pá Vamos fazer mais uma vez, ô Vai no pá, pá Todo mundo vai no pá Jogue seu pão E aí Jogue seu pão Vai no pá Jogue seu pão Chacoalhe o pandeiro, negona Música nova, hein E chacoalhe o pandeiro Olha o passo, olha o passo E chacoalhe o pandeiro, vai negona Chacoalhe o pandeiro, vai negona Vamos fazer mais uma vez, vai Chacoalhe o pandeiro, vai negona Seguir tudo que tira mais gostoso Acarajé Quebra o pandeiro, quebra o pandeiro, quebra o pandeiro, vai, vai Chacoalhe o pandeiro, vai negona 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 Vai Chacoalhe o pandeiro, vai negona 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 Tá gostoso Eu sou Gaguinho Não, não, não Para a banda, para a banda Solta a voz Vou lhe dar meu microfone Você vai cantar Tome aqui Passa o microfone Tome aqui Um, dois, três Eu sou Gaguinho E vou te ensinar A nova dança Que você vai gostar Sou Gaguinho E vou te ensinar A nova dança O sul me deu uma viola Quebra negão Quebra negão Quebra negão Quebra negão Quebra negão Quebra, pai Tanta boa na cabeça, hein Suba aqui, três Três, três de vocês Suba aqui Suba aqui Daqui já subiu doido, rapaz Fabinho Dá o microfone ali Não, ele não subiu, não Ele não subiu, não Vem cá, rapaz Vem cá, suba aí Suba também Pega ele aqui Oxe, logo o principal, rapaz O miseré Vem aqui os quatro Vamos fazer o duelo aqui agora, ok? Quem dançar melhor Vai ganhar um kit Igual pra nós, ok? E você vai ter que cantar Abriu no microfone ali Tome aqui, pai Tome aqui, ó Fique no meio ali, vai Fique no meio Um, dois Um, dois Eu sou caquinho E vou te ensinar A nova dança E vai gostar Eu sou caquinho E vou te ensinar A nova dança E aí Vai, 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 vai Vai no chão 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 E chão, 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 chão Vai até o chão E aí? O gostinho é retador O gostinho é retador Quebra degrado O gostinho é retador O que é isso? O que me deu é viola Uma viola Quebra-ne-gão, quebra-ne-gão, quebra-ne-gão Me deu uma viola, me deu uma viola Foi esse aqui, gente? Foi esse aqui? Foi esse que ganhou? Foi esse aqui? Destruindo a concorrência Foi esse aqui? Foi esse aqui? Eu levei fé no gordinho Foi esse aqui, foi aí? Eu levei fé no gordinho Foi esse aqui, não foi? Se desce Palmas pra esse aqui Palmas pra esse aqui Palmas pra esse Pra esse, pra esse Foi o gordinho, vem cá, gordinho Pra você Que beleza Quebra-ne-gão, 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 quebra-ne-gão Quebra-ne-gão É no contra, é no contra É no contra essa aqui Tô lotando um negócio de um Michael Dex aí, pai É, você é foda Obrigado, viu? Dá um kiss pra ele aí Dá mais CD pra ele? Dá mais CD pra ele? Dá mais? E eu sou gaquinho E eu sou gaquinho E a nova dança E eu sou gaquinho Galera demais, hein? A nova dança E aí? E aí? Balanhada N.I. é isso, hein? Bada lá do N.I. Vá no chão Tamo junto, pai Vá, 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 vá Vá no chão E aí? Desceu, desceu, desceu E chão, 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 chão Minha galera vai no chão Chão, 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 chão Vai! Chão, 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 chão Levou na retada, hein? Chão, chão, chão E aí? Joga na mão na frente Joga na mão, joga na mão Sobe devagar Olha aqui a cadeira do neguinho Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Fala, meu nome Fala, meu nome Alô, 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 meu povo lindo Quebra tudo da minha batera Eu sou gaquinho A nova dança Eu sou gaquinho Desce aí, meu povo Faz aí, vambora Vai! Vá, 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 vá Vai no chão E não quero ver Vá, 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 vá Vai no chão E não quero ver Vá, 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 vá Vai no chão Os caras são foda, hein, velho Vá, 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 vá Vai no chão Desceu, 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 desceu E chão, chão Joga a mãozinha na cabeça E vai no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão E agora O leva, o leva, o leva, o leva chegou O leva, o leva, o leva, o leva, o leva, o leva chegou Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor E a minha paixão Vai ter a luz coroa Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor E a minha paixão Toma, toma, toma que é de graça, vai Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça O papai chegou, o papai chegou, vai E o papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou, vai O leva, o leva, o leva, o leva, o leva, o leva, o leva Toma, toma meu carinho, toma o meu amor E a minha paixão Toma, toma, toma que é de graça, vai galera Toma, toma, toma que é de graça Toma, vai eu no CD, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Eu vou te dar 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 Olha só Você quer Eu vou te dar 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 Eu vou te dar